Música Olha aí gente Esse é o Quixó É um deadfall brasileiro É uma armadilha Que já foi muito usada pelos índios que habitavam o nordeste do Brasil Na área da Caatinga Para abater pequenos reedores Como o Preás e Mocós Ela é muito simples Muito fácil de fazer Só precisa uns gravetinhos e uma faca Você coloca uma fruta Alguma outra coisa que o roedor gosta E a hora que ele vem Pegar a sua fruta Está morto Música Música Dificilmente uma armadilha como essa vai falhar Música Espero que tenham gostado Música